Música Como sabem nós estamos, nós da equipe pastoral, fazendo uma série de exposições bíblicas com o tema geral Eu Sou, estamos abordando aqui algumas declarações que Jesus fez de si mesmo no evangelho de João E hoje nós estaremos abordando o tema Eu Sou, a Ressurreição e a Vida Evangelho de João capítulo 11, leremos a partir do verso 21 até o verso 27 Nós lemos o seguinte Disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na Ressurreição no último dia Disse-lhe Jesus, eu sou a Ressurreição e a Vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta manhã na tua casa, na comunhão com os teus santos Te rogamos que através da tua palavra fales aos nossos corações, sedifique-nos E ajuda-nos a compreendendo esta doutrina A viver, ó Deus, firmado nela com a esperança do dia de amanhã Ajuda-nos, ó Deus, para tanto Nós rogamos por isto, em nome de Jesus Amém Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que um dia veremos de enfrentar a nossa própria morte E até este dia, nós teremos que lidar com a dolorosa despedida de pessoas que nós amamos Mesmo assim, mesmo sabendo desta verdade Quando a morte chega, geralmente ela chega trazendo muita dor, muita lágrima Nos convencendo que a vida terrena é passageira e não podemos mudar o seu curso Este é o destino de todos nós Contudo, no Evangelho de João, encontramos sete autodeclarações de Jesus Que são poderosas para dar esperança a todos os que creem Inspirado pelo Espírito Santo, certamente João estava aqui refletindo Sobre a queda do homem no contexto de Gênesis capítulo 3 Pois, por causa do pecado, o homem perdeu o direito de comer livremente de toda a árvore do jardim Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida João capítulo 6, verso 35 a 51 Por causa do pecado, o homem se escondeu atrás das árvores E a sua visão foi impedida de contemplar o Criador Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo João capítulo 8, versos 12 a 20 Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim Mas Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas João capítulo 10, verso 1 ao verso 10 Por causa do pecado, o homem deixou o jardim E passou a percorrer uma longa e difícil jornada sobre a terra Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor João capítulo 10, versos 11 a 13 Por causa do pecado, o homem experimentou a morte física e espiritual Assim como Deus havia dito Se eles desobedecessem, eles certamente morreriam Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Segundo o texto que nós lemos Por causa do pecado, o homem se tornou perdido em relação a Deus Escravizado por mentiras E incapacitada de justificar a si mesmo Por boas obras Mas Jesus disse, eu sou o caminho E a verdade e a vida Por causa do pecado, o homem perdeu o acesso à árvore da vida Mas Jesus disse, eu sou a videira verdadeira João capítulo 15, versos 1 ao verso 11 Todas essas afirmações são amparadas pela promessa Que encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15 Que diz, porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este descendente te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Jesus disse em sua primeira epístola João disse, desculpa, em sua primeira epístola No capítulo 3, verso 8 Que Jesus manifestou, se manifestou Para destruir as obras do diabo E foi exatamente isso que fez Segundo o testemunho do autor de Hebreus No capítulo 2, versos 14 e 15 Quando Jesus disse que ele destruiu Aquele que tem o poder da morte A saber, o diabo E livrou todos que pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida Jesus é aquele que traz a resposta Ao homem que foi afetado dramaticamente Pelo pecado Tendo sofrido na sua própria carne E espiritualmente a própria morte É neste contexto que lemos o texto de João Capítulo 11, versos 21 ao verso 27 Jesus foi avisado, meus irmãos De que Lázaro estava Foi acometido por uma grave enfermidade Peço aos irmãos que confiram o que diz Os versos 1 ao verso 3 do capítulo 11 Que lemos o seguinte Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor E lhe enxugou os pés com seus cabelos Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele que amas Lázaro estava passando por uma grave enfermidade Não foi uma gripezinha Não foi uma enfermidade qualquer Foi uma enfermidade extremamente grave Então Jesus declarou no verso 4 Que a enfermidade não era para a morte Aquela enfermidade, ela foi permitida Para que se manifestasse a glória de Deus Demorou, meus irmãos, 4 dias Para que Jesus chegasse até Lázaro e lhe curar Isso é o que nós encontramos no verso 6 Diz o verso 6 Quando, pois, soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava Depois nós vamos para o verso 17 e verso 18 Que dizem Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado Havia quantos dias? 4 dias Ou seja, do momento em que Jesus Tomou ciência da grave enfermidade de Lázaro Até quando foi ao seu encontro Demoraram 4 dias E ele estava mais ou menos a 1 hora de distância Se os irmãos terem uma ideia De onde Jesus se encontrava até Betânia A trajetória era mais ou menos 3,5 km É uma caminhada que fazendo assim A passos lentos Você faz tranquilamente em 1 hora Jesus estava perto da situação Mas ele demorou 4 dias Mesmo sabendo de uma grave enfermidade Que Lázaro estava passando Então, quando Jesus chegou Naquele lugar, naquele local Lázaro já tinha morrido É o que nós lemos no verso 11 Que diz Isso dizia E depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou para despertá-lo Já tinha chegado ao seu conhecimento Verso 14 Então Jesus lhes disse Então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu Quando Jesus chega Humanamente falando Já não tinha mais Aparentemente O que fazer Mas Jesus demorou Para chegar até Lázaro Porque a sua intenção Conforme já vimos aqui No verso 4 Foi de revelar A glória de Deus E levar muitos A crerem nele E isso que nós lemos No verso 15 E por vossa causa Me alegro De que lá não estivesse Para que possais crer Mas vamos ser com ele Veja Todas Todas as circunstâncias Como Jesus foi conduzindo Jesus quis esperar Intencionalmente Que Lázaro morresse Para que ele pudesse Realizar o milagre E assim As pessoas pudessem Crer nele E assim também A glória de Deus Fosse manifestada Então Marta lamentou Verso 21 O texto que nós lemos aqui No início Da nossa Da nossa mensagem Verso 21 Marta lamenta Diz o seguinte Senhor Se estiveras aqui Não teria morrido O meu irmão Ela não conseguiu Entender os propósitos De Deus Através do seu filho E ela lamenta E juntamente com ela A sua irmã Maria No verso 32 Ela diz Para Jesus o seguinte Quando Maria chegou Ao lugar Onde estava Jesus Ao vê-lo Lançou-se-lhe Aos pés Dizendo Senhor Se estiveras aqui Meu irmão Não teria morrido Ou seja Eu creio em Jesus Para realizar Certas Trazer certas Respostas Mas eu não posso Crer em Jesus Para trazer Outras Respostas Tanto Marta Quanto Maria Estavam Aborrecidas Culpando Jesus Da morte Do seu irmão Lázaro Mas Não somente Elas Questionando Também A sua divindade E por que não dizer Uma circunstância Humana Que estava também Questionando Os propósitos Que Deus Tem para a vida Humana E que muitas vezes Estes mesmos propósitos São um mistério Para todos nós Porque não conhecemos O quadro completo Dos planos de Deus Nas circunstâncias Da nossa vida Por essa razão Somos exortados A crer nele E a confiar Nas suas ações Existem coisas Que se fossem Explicadas para nós Nós ainda assim Não entenderíamos Então a exortação Bíblica É no sentido de Creia apenas Foi isso que Jesus Disse para Marta Creia apenas Verso 26 Você crê nisso? Ela disse Eu creio Mas Meus irmãos Como Marta Muitas vezes Nós vacilamos Afirmamos Crer em Jesus Como nós lemos No verso 25 E verso 26 Disse-lhes Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo o que vive E crê em mim Não morrerá Eternamente Crês isto? Mas Na hora que chega A circunstância Da dor Da lágrima Do luto Da morte De uma De uma dificuldade De uma dificuldade Seja qual for Enfermidade Problemas familiares Financeiros Muitos de nós Vacilamos Em relação Aquilo que nós Professamos Com os nossos lábios E assim Aquilo que ela Tinha reclamado Que Jesus Poderia ter feito Como se estivesse ali Tentando desmotivar Jesus Por que o Senhor está querendo Fazer alguma coisa? Já não há mais o que fazer O Senhor já não pode mais Lidar com este caso Não pode mais lidar com este caso Meus irmãos Nós Somos homens E como homens Muitas vezes Vacilamos Em relação Aquilo que Deus Quer fazer A favor de nós Mesmo conhecendo As Sagradas Escrituras E aqui eu quero fazer Antes que nós Concluamos Esta mensagem Quero fazer Quatro Considerações Sobre o texto E depois Algumas orientações Teológicas Sobre o mesmo Primeiro Jesus Quando nós lemos Esta história De Jesus Demorar quatro dias Quando tinha poder Para evitar A morte de Lázaro Nós podemos ler Esta passagem Talvez considerar Que Jesus Ele desprezou A dor A aflição humana Lendo esta passagem Talvez passe no nosso coração Que Jesus não se importou Com a tristeza E com a ansiedade Daquelas pessoas Mas o texto mostra Claramente Que Jesus Ele sofre Por aqueles que sofrem A dor A dor da morte Verso 33 Nós lemos Jesus Vendo A chorar E bem assim Os judeus Que acompanhavam Agitou-se No espírito E comoveu-se Verso 35 Diz que Jesus Chorou E no verso 38 Diz que mais uma vez Jesus agitou-se Internamente Jesus Com todo o poder Que tinha sobre a morte Ao ver a aflição E a dor das pessoas Jesus se comoveu Profundamente Ele se importa Com a nossa dor O pecado Trouxe profundos Profundos danos Para a nossa vida E Deus Ele se importa Com a nossa dor Ele se importa Com o nosso sofrimento Em segundo lugar Jesus É o mediador Daqueles que morrem É o que nós lemos No verso 39 Ao verso 42 Quando Jesus Ele diz O seguinte Verso 39 Ao verso 42 Ele ordena Para que tire a pedra Marta Contesta aquilo E Jesus Reafirma Não te disse eu Verso 40 Que se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra E Jesus Levantando os olhos Para o céu Disse Pai Graças de dor Porque me ouviste Aliás Eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei Por causa da multidão Presente Para que creiam Que tu Me enviaste Jesus aqui Ora ao pai A favor Daquele que havia falecido Mas também A favor daqueles Que estavam testemunhando Todos aqueles eventos Para que pudessem crer Porque espiritualmente Estavam mortos Ou seja Estavam incrédulos A respeito de tudo aquilo Que Jesus havia dito Que faria Jesus é aquele Que nos intercede Por nós Que faz mediação Entre nós e o Senhor Embora o pecado Tenha trazido Morte espiritual E nos sujeitado A escravidão Da morte física Nós temos um mediador Que é Jesus Cristo E ele tem poder Para reverter este quadro Por isso Jesus intercede Por estes Na presença do pai O texto afirma também Que Jesus É o único que tem poder Sobre a morte É o que lemos nos versos 43 e 44 Confiram comigo por favor O que diz o texto Verso 43 E tendo dito isto Clamou em alta voz Lázaro Vem para fora Saiu aquele Que estivera morto Tendo os pés E as mãos ligados Com ataduras E o rosto Envolto num lenço Então Lhes ordenou Jesus Desataio E deixai-o ir O que aparentemente Parecia ser impossível Diante dos olhos De todos O morto Sai da sepultura De acordo com a ordem Que Jesus deu Sobre a morte Ou para a morte Jesus Portanto É o objeto Da nossa fé Verso 45 Muitos Pois Dentre os judeus Que tinham visto Vindo visitar Marta Vendo O que O que Fizeram a Jesus Creram nele Porque Jesus É o objeto Da nossa fé E eles Creram Exatamente Como Jesus Havia dito Lá desde o verso 4 Que aquela enfermidade Era para a glória De Deus E o propósito Era de levar muitos A crerem Na sua pessoa Eu quero terminar Dizendo aos irmãos Que Jesus Confrontou a morte E demonstrou Seu grande poder Sobre ela Portanto Ao ressuscitar Lázaro Demonstrou Que ele é a esperança Do crente Além da morte O homem É constituído De uma parte Espiritual Nós chamamos De espírito A escritura Chama de outros Nomes Como alma Coração Pensamentos Nós temos Uma constituição Espiritual E a outra Constituição do homem É a parte física O corpo Que em muitas Passagens É chamado De tabernáculo Mas meus irmãos Quando Jesus Veio ao mundo Para interceder Por nós Na presença Do Pai Por obra Do Espírito Santo Que aplica Eficazmente Os efeitos Da morte De Cristo Na cruz Ele Ressuscita Espiritualmente Aqueles que Antes estavam mortos Mas que agora Foram habilitados Soberanamente A crerem No Filho de Deus Então Espiritualmente Falando Somos Ressuscitados Fisicamente Falando Ainda Sofremos Os danos Do pecado E por isso Ainda Morremos E a promessa Do Senhor É que esta obra Que começou Em nós Trazendo-nos Vida espiritual Ela haverá De ser Completada No dia De Cristo Quando Cristo Vier Aí Então Todos nós Que cremos Em Jesus Cristo Conforme lemos No verso 24 E Marta Tinha exatamente Esse entendimento Que os corpos Dos santos Serão Ressuscitados E aí Seremos Íntegros Novamente Na presença De Deus Espiritualmente E fisicamente Revitalizados Ressuscitados Vivificados Na presença Do nosso Senhor E é por isso Meus irmãos Que a Ressurreição É a Maior Esperança De todos Os crentes O dia de Cristo Quando Ele Vier E essa obra De salvação Ser completada Estamos Vivos Na presença De Deus Embora Fisicamente Sujeitos A morte E existem Três registros De ressurreição Nos evangelhos Realizadas Pelo Senhor Nós temos Aquele caso Da criança De 12 anos Filha de Jairo Relatado Em Mateus Capítulo 9 Nós temos O jovem Filho Único De uma viúva Na cidade de Naim Relatado No evangelho De Lucas Capítulo 7 E temos O caso Aqui De um adulto Lázaro Irmão De Marta E Maria Morto Há 4 dias Esses registros Provam Que todos Crianças Jovens E adultos Foram afetados Pelo pecado E sujeitos A morte Como consequência Segundo aquilo Que nós lemos Em Gênesis Capítulo 2 Verso 17 Também Que a ressurreição Deles É a esperança De todos Aqueles Que creem em Jesus Esperança Essa Que só Jesus Pode nos dar Em 2 Timóteo Capítulo 1 Verso 10 Nós lemos Nosso Salvador Cristo Jesus Não só Destruiu A morte Como trouxe A luz A vida E a imortalidade Mediante O Evangelho De maneira que a declaração Eu sou a ressurreição E a vida Afirma a divindade A autoridade E a suficiência De Jesus Para a glória De Deus Pai E para a nossa Própria Redenção As escrituras As escrituras Seguramente Ensinam Que por causa Do pecado Todos nós Nos tornamos Espiritualmente Mortos E fisicamente Destinados A corrupção Todos pecaram E carecem Da glória De Deus Mas também As escrituras Ensinam Que se crermos Que Jesus Veio ao mundo Para sofrer Esta penalidade Em nosso lugar Espiritualmente Somos Imediatamente Ressuscitados E o nosso Último Inimigo A morte Física Será derrotada No dia Do seu retorno Em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Verso 16 Nós lemos As palavras Do apóstolo Paulo Porquanto O Senhor Mesmo Dada a sua Palavra De ordem Ouvida A voz Do arcanjo E ressoada A trombeta De Deus Descerá Dos céus E os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Os que creem Tem essa Promessa E garantia De que Embora o corpo Esteja sujeito A morte Seu espírito Está vivificado Pelo Senhor E eu quero Terminar Essa mensagem Lendo com os irmãos O que está escrito No evangelho de João Versos 11 Versos 23 Ao verso 27 E eu quero pedir Aos irmãos Que de pé Todos juntos Leiamos Exatamente O que diz Esta passagem João Capítulo 11 Versos 23 Ao verso 27 Diz assim A partir do verso 23 Até o verso 27 Declarou-lhe Jesus Teu irmão Há de ressurgir Eu sei Replicou Marta Que ele Há de ressurgir Na ressurreição No último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo o que vive E crê em mim Não morrerá Eternamente Crês isto? Sim Senhor Respondeu ela Eu tenho crido Que tu és o Cristo O Filho de Deus Que devia Vir ao mundo Vir ao mundo Tchau